Essa é a primeira vez, desde o início da pandemia, que Ciron Franco abre o ateliê em Aparecida de Goiânia para mostrar ressurreição. Tinha um manequim que já me acompanha há mais de 10 anos e eu tirei, estava limpando o ateliê, levei o manequim e pedi para eles colocarem no arame ali, que tem um varal. Quando colocou no arame, vem a ideia. São mais de 300 manequins vestidos com peças escolhidas pelo artista e depois pendurados a seis metros do chão. Uma multidão que flutua, então é também uma espécie de festa, porque é muito colorido, né? As sombras se movimentam e tem muitas mulheres com vestido grande, se for intencional, para fazer um bailado. Elas dançam aqui no céu. E tem depois essa indagação desses capuz, né? Nós não sabemos para onde vamos mesmo, né? Difícil não comparar a obra mais recente de Ciron Franco com a que ele inaugurou no início dos anos 2000 em São Paulo, que se chamava Intolerância. Eram esculturas em pano que percorreu o Brasil e parte do mundo. 800 bonecos recheados de espuma. A instalação marcou a abertura do Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, no antigo prédio do DOPS, na capital paulista, onde presos políticos foram torturados durante a ditadura. Isso é o revés da intolerância, né? Isso é uma ressurreição. Para mim também foi uma espécie de ressurreição, porque foi um ano difícil. No isolamento do artista, apenas a filha caçula, as galinhas e o cachorro de estimação. É uma experiência de repensar. Repensar. O quanto é bom abraçar uma pessoa, o quanto é bom ligar para um amigo, eu estou passando nem para a gente almoçar. Quero ver o que você está fazendo. Isso tudo, eu acho que somatizou. O artista que tem obras nos principais museus do mundo celebra a vida criando. Ressurreição será inaugurada no ano que vem em São Paulo, depois segue para o Rio de Janeiro.